Bom dia. Qual a sua expectativa para hoje? Dias melhores, né? É o que todo mundo espera. Nem sempre eles chegam no momento que nós esperamos, mas sempre vem na hora certa. Acreditar que dias melhores vão chegar é como acreditar que se vai ganhar um grande prêmio. Mas com Cristo não precisamos apostar na loteria ou criar expectativas ou ansiedade. Ele diz que basta somente nós crermos e ele fará muito mais, abundantemente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então pode descansar o seu coração. Deus está trazendo o melhor para você. Ainda que você não saiba pedir, ainda que de vez em quando meta os pés pelas mãos, não tem problema. O Senhor ama você do jeito que você é e ele tem grandes planos para a sua vida. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Marruda. E eu trago pra você a palavra do dia. E atenção Goiânia, daqui a pouquinho eu estou chegando por aí. E nós vamos ter culto hoje à noite lá no Hotel Vivência e continuação da campanha da multiplicação. E hoje eu quero te fazer um desafio. Você pode levar um quilo de alimento não perecível, uma roupa que você não usa, um cobertor. Nós vamos procurar uma entidade que ajuda pessoas carentes. Nós vamos durante essa semana fazer uma doação de tudo aquilo que você levar. ajude alguém. Dê um braço, uma mão, um dedo pra alguém. Seja um doador de sangue. Ajude alguém a viver. Ou se você não consegue fazer isso, ponha um quilo de alimento, abra seu armário. Quantas roupas você deve ter que você não usa? Quantos sapatos? Vamos dividir com o nosso próximo. Deus se agrada com isso. Essa semana não iremos fazer doação na rua. Nós vamos às instituições que estão precisando de ajuda. Ajudá-los a dar dias melhores para crianças, adolescentes e idosos que estão lá sendo cuidados por eles. Então eu te espero 19 horas no Hotel Vivência e na Praça do Sol hoje, segunda-feira. A palavra do dia hoje está no livro de Salmos, capítulo 30, versículo de número 1, que diz assim, Exaltar-te, ei, Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura um só momento. No Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto e eu fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei que aproveito-a no meu sangue quando eu desço a cova. Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, Seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto enfolguido. Tiraste o meu silício e me exigiste de alegria para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu Te louvarei para sempre. A ira de Deus dura um momento só, mas a benignidade dEle é eterna. O salmista vai dizer que ele louva o Senhor porque o Senhor o exaltou. E esta manhã o Espírito Santo manda eu te perguntar em que área você está precisando de uma exaltação? Quando eu falo exaltação, eu falo cuidado de Deus especial. Não que Ele não cuide de você de uma maneira especial, mas a Bíblia diz assim, peçam e vocês vão receber. Andamos tão preocupados com o que acontece ao nosso redor que muitas vezes esquecemos de pedir o melhor. Mas pedir o melhor é receber o melhor. Deus tem propósitos para nós. Deus tem projetos para nós. E a vontade dEle hoje é que tudo aquilo que você tem sonhado ou colocado diante do altar dEle se concretize. Que milagres você precisa que Deus faça. Hoje eu quero fazer um desafio a você. Escreve numa folha todos os teus sonhos ou pelo menos os projetos que você deseja realizar até o final desse ano. Depois você vai colocá-los diante de você no chão. Colocar no chão significa que eu estou dando a Deus, eu estou colocando diante do altar dEle. Você vai ajoelhar e você vai apresentar todos os seus pedidos ao Senhor. Ele diz que Ele nunca falha. A vontade de Deus é que os seus filhos sejam abençoados em todas as áreas. Os seus filhos é que não aprenderam ainda a viver o que diz a palavra. Deus não quer te ver chorando. O Senhor quebra laços do inimigo todos os dias para te dar vitória. O salmista diz assim, quando eu clamei por socorro a Ele, Ele me escutou. A minha alma estava prestes a descer a escuridão, ou seja, eu estava morrendo. Mas o meu Senhor olhou para mim quando eu clamei por socorro a Ele. Ele atendeu a minha voz e me tirou da sepultura. Por quê? Porque morto, eu não poderia louvá-lo. Jesus manda te dizer, eu tenho te livrado da morte, porque morto você não me serve. Morto você não vai conseguir me adorar. Mas em vida, eu conseguirei te usar para muitas pessoas. Conseguirei derramar o meu poder sobre ti e fazer com que todos saibam que eu sou o Senhor na tua vida. Às vezes, você me desobedece, sai da minha presença, fala coisas que eu não gosto, faz brincadeiras pesadas, mas eu te perdoo. Porque a minha ira só dura um minuto e o coração quebrantado eu não resisto. Quando você me adora, eu me inclino para ouvir a sua adoração. Então, eu quebrei os laços de morte que haviam sido planejados contra você. Porque a minha ira só dura um minuto. Eu sei que muitas dores você tem vivido, mas eu quero te dizer essa manhã que o teu choro, ele pode até durar a noite inteira e você passar a noite acordado. E noite significa tempo de tribulação, tempo de dificuldade, tempo de assolação, mas de manhã cedo. Bem às cinco da manhã vai vir alegria. Hoje é um dia que eu estou te dando alegria. Prepara, prepara as tuas mãos. Porque eu estou colocando uma grande alegria nas tuas mãos. Teu testemunho vai ser tão grande que aqueles que te conhecem vão dizer, como foi que você alcançou isso? E você vai dizer, não sei explicar. Como foi que você achou? E você vai dizer, não achei, fui achado. Porque as bênçãos do Senhor, elas acompanham a mim e a você. E é o tempo de nós sermos cercados pelas bênçãos de Deus. Sem precisar passar por tantas aflições, porque você já passou por elas. Apenas olhar para os céus e dizer, o meu socorro vem do Senhor. Eu chorei durante muito tempo, mas hoje eu vivo a alegria do Senhor. Eu compartilhei com vocês uma vez que eu tive que genjuar durante oito meses e chorar com a face no pó para que Deus cumprisse uma promessa na minha vida. Muitos olhavam e diziam, ela não tem juízo. Ela ficou maluca. Mas o Senhor dizia, não para de chorar a planta, porque um dia você vai colher. O meu choro durou uma noite de oito anos. Mas amanheceu o dia para mim. Por isso, eu tenho respaldo, eu tenho liberdade para declarar sobre a tua vida. O dia está amanhecendo para você também. Às vezes, nós nos achamos tão fortes e quando nós começamos a prosperar, a crescer, a nos sentirmos grandes, né? Olhamos e dizemos, eu nunca serei abalado, nunca vou cair, mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Devemos todas as vezes olhar e dizer, Senhor, sustenta nas minhas mãos. Eu agradeço pelo que tu tem me dado, porque tudo é teu. Mas o Senhor é tão misericordioso que quando nós nos achamos tão fortes, Ele chega e Ele balança só um pouco para a gente poder gritar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Reconheço que tu és o Deus da minha vida. E aí Ele somente quando nós clamamos, Ele se inclina e Ele move a situação que nós estamos vivendo. que proveito obterás na minha morte, disse o salmista para o Senhor. Significa que Ele estava vivendo mais uma vez o vale da sombra da morte. Quando eu leio o livro de Salmos, eu vejo quanto Davi foi perseguido e quantas vezes Ele passou pelo vale da sombra da morte. E aqui Ele vai ter um diálogo com Deus, porque o verdadeiro amigo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem medo de falar com o seu pai, com o seu amigo. E Ele diz assim, se eu morrer, que proveito tu vai ter? Eu morto não vou louvar o teu nome. Eu morto não vou anunciar a tua verdade. Mas tem piedade de mim, Senhor. Porque tu transformaste a minha tristeza em alegria. E o Senhor derramou a sua presença sobre mim e me colocou de pé. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, se for possível. Porque o Senhor Deus está movendo o sobrenatural sobre a tua vida. E Ele diz assim, teu choro pode até ter durado uma noite, mas hoje e amanhã está vindo a alegria sobre você. Pai, eu quero agora apresentar esse homem e essa mulher que oram comigo de joelhos na tua presença. Não é fácil a gente perder noites de sono, alegria, bens, ministérios, filhos, parentes, quando na verdade o que nós queríamos era construir. Mas às vezes precisamos perder aqui para ganhar ali e o Senhor trata conosco assim. Mas visita o coração do teu povo essa manhã porque tu conhece cada um deles e suas necessidades, fraquezas e aflições. Sê tu o auxílio desse homem. Esse homem que sentado nesse birô agora chora dizendo, essa palavra foi para mim. Foi para você, filho. Ei, Euclides, eu estou trabalhando a teu favor. Mesmo quando você acha que tudo está ao contrário, eu estou trabalhando a teu favor. Eu vou mudar a situação aí dentro. Não feche as portas. Não feche as portas. Eu vou te dar uma solução aí dentro. Calma, eu estou trabalhando por você. Deus, prospera teu povo na fé. prospera teu povo espiritualmente e abra as portas dos céus para eles e os abençoa. Pois eu quero te pedir que cada um que ora comigo essa manhã seja tocado e visitado pelo teu Espírito. Pois eu, através da tua palavra, abençoo teu povo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço para todos os meus filhos na África e eu quero dizer que me amo a vocês. O anseio do meu coração é estar o mais rápido possível com vocês aí. e Deus proverá todas as coisas, tá bom? Fiquem em paz. Vai dar tudo certo. E nós vamos passar um período com vocês aí sim, cuidar dessas crianças, adorar. Vamos levar também auxílios para vocês. Eu sei que Deus proverá todas as coisas. Então, fiquem em paz. Deus está no controle de tudo e em breve nós estaremos aí na África com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Do dia.